Vamos falar sobre palestra, e eu já quero fazer um adeno aqui, palestra diferente de exposição dialogada. Quando eu falo de palestra, eu lembro logo de um vídeo de uma cientista chamada Sophie Scott, que em 2015 ela gravou um vídeo para um evento do TED Talk, que é um evento de palestrantes. E a Sofia, ela é uma estudiosa do Riso, e aí logo no início da palestra dela, ela colocou um áudio de pessoas rindo, e fez um comentário, que mais parecia uma fala de animal do que pessoas de fato rindo. E aí esse áudio que durou poucos segundos, já fez aquele público todo rir e se interessar daquela fala. E aí tem uma frase muito singular, a obrigação número um de um palestrante é reproduzir na mente dos seus ouvintes aquilo que lhes importa. E aquilo que lhes importa é a comunicação sobre a ideia. Então quando a gente está falando aqui sobre palestra, é como que você vai poder comunicar a sua ideia. E nesse, quando você utiliza a técnica da palestra, você não vai estar dialogando, as pessoas não vão perguntar para você coisas. Você vai estar simplesmente ali, falando, reproduzindo, explanando a sua ideia. E aí eu vou falar aqui para vocês, algumas dicas sobre como fazer uma boa palestra. Eu quero começar na dica de um livro que eu adoro, que é esse livro aqui, TED Talk, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, que é justamente desse evento que a Sofia Scott fez a palestra dela. Vale a pena comprar e poder aprender várias coisas sobre palestra, sobre oratória também, sobre como falar em público, sobre como montar uma boa apresentação. E aí eu separei algumas outras dicas também relacionadas à palestra. E a primeira dica é, se comunique com uma linguagem que os seus ouvintes vão entender. Quem são essas pessoas que estão te ouvindo? A forma de você falar, a parte da cultura, a competência cultural, as palavras que você vai usar, tem que estar alinhada com o seu público. Número 2, mantenha contato visual com os participantes. 3, projete a voz para que aqueles que estão lá no fundo consigam te ouvir. 4, seja interativo, utilize histórias, bom senso de humor, um senso de humor positivo, histórias da vida real. Isso vai fazer com que o seu público se conecte e fique prestando atenção naquilo que você está falando. Mostre entusiasmo, ânimo pelo que você está falando. Você precisa ser a primeira pessoa que vai dar valor e vai dar importância da sua ideia. E aí sim, o seu público também vai dar esse valor, vai dar atenção àquilo que você está trazendo. Se for possível, movimente-se pela sala, movimente-se pelo ambiente. Se você estiver num palco, vai de uma ponta a outra, movimente-se por esse palco. E também se for possível, use os nomes dos participantes. Se você está numa sala de aula, conhece os seus alunos, fale o nome deles. Chame a atenção no sentido de trazer eles para cá para o que você está falando. Seja um modelo eficaz. A gente como educadora, como educador, estamos o tempo inteiro nos comunicando. Essa é uma habilidade inerente. E aí busca então se desenvolver, busca então saber cada vez mais boas formas de se comunicar.